Oi galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu queria falar mais uma vez sobre o Ragnarok Data Incent, né? Mais cedo eu tava ali reclamando que o servidor estava muito cheio, lotado e não tava dando aí pra gente jogar ou testar, né? Então o servidor ficou um tempinho fora do ar e eu fiquei aguardando, né? Pra ver se eles iam arrumar ou dar uma melhorada. E pra minha surpresa eu entrei de volta e o jogo tá rodando liso, cara. Então se você tava esperando aí eles dessem uma arrumada nesses servidores pra tá testando, pode ir lá jogar tranquilinho. Pelo menos aqui pra mim tá rodando de boa. Então pra você que não sabe, você precisa ir do aplicativo do WeChat pra tá logando porque é um jogo da Tencent. E precisa do TepTep pra tá baixando o jogo diretamente de lá. Então eu vou deixar todos os links aí na descrição do TepTep, do jogo e do WeChat pra você fazer sua conta lá e poder entrar no jogo da Tencent, né? Que é o Ragnarok da Tencent precisa disso aí. Aliás, a maioria dos jogos da Tencent que tá em beta, eles pedem o WeChat ou o QQ. O WeChat tá disponível aqui no Brasil pra gente, então é mais fácil. Ele é igual um WhatsApp que a gente mais utiliza aqui, né? É a mesma coisa. Então eles exigem esse aplicativo pra tá entrando. E o jogo tá rodando liso demais, cara. Fala aqui sem medo que esse Ragnarok tá bem feito demais, cara. Tencent mandou muito bem, fez um ótimo trabalho, ficou muito bacana. Agora eu fiquei numa grande dúvida qual que tá melhor. Esse daqui é o Eternal Lobo, né? Esse aqui tem algumas coisas bem legais, o Eternal Lobo também, né? Então vai dar a gente escolher aí qual que vai jogar. Claro que o Eternal Lobo vai chegar primeiro, a gente vai jogar primeiro, né? O Data Incent continua sem data de lançamento. A gente não faz ideia de quando que ele vai ser lançado a versão global, né? Então você pode aí testá-lo até dia 6 de novembro, se eu não me engano. Eles falaram que vai rolar esse beta teste aberto. Então dá pra gente ter uma noção muito boa de como que tá o game, né? Então com certeza vale a pena aí você tá dando uma testada e ver se vai querer realmente jogá-lo. Então o Eternal Lobo já tá aí, né? Dia 31 a gente começa a jogar e com certeza eu vou trazer bastante vídeos aí pra gente. Bom galera, isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o like, compartilha esse vídeo, deixa seus comentários, porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu! Valeu!